Então, olha aqui o segredo da carne ficar saborosa, suculenta e gostosa. A carne cozida, tá? Depois que você cozinha a carne todinha, aí você corta rodelas de cebola. E a cebola vai ficar aí soltando. Ô, Willian! Ô, minha Nossa Senhora! Espera aí. Por isso, ô, Willian, por isso sua mãe te pega, né? Então, e ó, gente, eu gosto de carne cozida com verdura dentro. Mas pra ela soltar aquele sabor e aquele suco gostoso, aí depois que ela cozinha, você corta rodelas de cebola e coloca por cima, assim, igual eu coloquei. E além dessa cebola que tá aqui, eu coloquei cenoura, abóbora, chuchu, beterraba, cortei beterraba fininha e coloquei pra não soltar muito a tinta na carne, né? Coloquei alho, sal, vinagre. O segredo da carne é você lavar ela bem lavada, temperar ela com bastante alho, viu? E os outros temperos, é, cominho, coentro seco, pode colocar coentro verde também. E cebola, e depois de cozida você salpica a cebola em cima, né? Coloca rodelas de cebola em cima. Se tiver coentro verde, você coloca também. Aí vai ficar mais saborosa ainda. Eu coloquei também nela, junto dessas verduras, brócolis, coloquei bastante pimentão, cenoura e abóbora. Espero que você goste, inscreve no canal, ative o seu like. Eu faço assim porque tô fazendo esse vídeo mostrando pra vocês mais, né? Porque tem muitas pessoas, né, que ainda não visualizou o meu canal. E lá no canal tem a receita completa, tá bom? Você tem que lavar a água com bastante, a carne com umas três ou quatro águas. E colocar vinagre, né? Uma colher de vinagre. Se for muita carne, você pode colocar mais. E esses temperos aí. E vai ficar uma delícia. Esquerda, mas não é o que você usa, né? Deixa eu ver.